Talvez você já tenha ouvido falar da matéria escura. Ela compõe 26% do universo e ainda é muito misteriosa. Nós não sabemos do que ela é composta. Existem vários experimentos que estão tentando comprovar da onde que vem essa matéria e do que ela é constituída. Se são partículas, se são fluidos, se são erros nos cálculos, enfim. Você pode pensar que esse é um assunto recente, porém ele está sendo estudado há várias décadas, como nós mostraremos nesse vídeo. Nós falaremos da história da matéria escura, da onde que vêm as primeiras observações e da onde veio esse grande mistério. E aí, cosmólogos, tudo certo? É quem fala o vídeo no canal Singularidade. E nesse vídeo nós veremos a história da matéria escura. Nos anos de 1930, o astrofísico Federich Zurich observava as rotações das galáxias que formavam o aglomerado de coma. Um grupo de mais de mil galáxias localizado a 300 milhões de anos-luz da Terra. Ele estimou a massa dessas galáxias baseando na luz que elas emitem. Ele ficou surpreso por descobrir que sua estimativa estivesse correta diante da velocidade que as galáxias encontravam, elas deveriam se separar. De fato, o aglomerado precisava de 400 vezes mais massa do que havia sido calculado para se manter unido. Algo misterioso parecia estar atuando no processo. Uma matéria escura não observada parecia estar adicionando massa às galáxias. Somente 0,25% da matéria do aglomerado era visível. A ideia de matéria escura foi vastamente ignorada até os anos de 1970, quando a astrônoma Vera Ruben observou algo que lhe deu o mesmo pensamento. Ela estudava a velocidade das estrelas se movendo ao redor do centro da nossa galáxia vizinha, Andrômeda. Ela antecipou que as estrelas nas bordas da galáxia deveriam se mover mais lentamente do que aquelas do seu centro, porque as estrelas mais próximas do aglomerado brilhante de estrelas no centro deveriam sentir uma maior força e atração gravitacional. No entanto, ela encontrou que as estrelas nas margens da galáxia se moviam tão rápido quanto aquelas que estavam no meio. Isso faria sentido, pensou ela, se o disco de estrelas visíveis fosse cercado por um círculo ainda maior feito de algo que não poderia se ver, algo como uma matéria escura. Outras observações astronômicas têm desde então confirmado que algo estranho está acontecendo na forma como as galáxias e a luz se movem através do espaço. É possível que a nossa confusão decorra de uma falha na nossa compreensão da gravidade. A própria Vera Ruben dizia preferir essa ideia. No entanto, se é verdade que a matéria escura realmente existe, nós já somos capazes de ver seus efeitos. Em 1998, os cientistas do experimento DAMA, um detector de matéria escura nas profundezas da montanha Gran Sasso, na Itália, observaram um padrão promissor em seus dados. A taxa no qual o experimento detectou sinal de possíveis partículas de matéria escura mudou ao longo do ano, subindo até seu pico em junho e diminuindo até pontos mais baixos em dezembro. No entanto, existem algumas lacunas. As partículas observadas pelo detector no DAMA podem ser outra coisa que não seja matéria escura. Vai ser difícil para qualquer experimento convencer os cientistas de que eles encontraram matéria escura. Pode ser que isso aconteça quando vários experimentos começarem a ver a mesma coisa, mas isso vai depender do que eles encontrarem. Mas não há razão para crer que exista um único tipo de matéria escura. A matéria é visível, os quarks, gluns e elétrons que compõem tudo ao nosso redor, juntamente com um jardim zoológico inteiro de partículas e forças fundamentais, incluindo os fótons, neutrinos e bósonos de Higgs, enfim, compõem apenas 5% do universo. O resto é a matéria escura, que compõe 23%. E energia escura é uma outra história na física que reivindica os 72% restantes. Como o Wanner colocou, imagina um cientista num mundo de matéria escura tentando entender a matéria visível. A matéria visível compõe uma pequena fração do que é lá fora. Os cientistas de matéria escura iriam adivinhar sua variedade? O mundo que conhecemos é muito diverso. Por que a matéria escura seria assim tão simples? Cientistas têm se perguntado se as partículas escuras podem combinar em átomos escuros, que interagiriam através do eletromagnetismo escuro. Poderia a química escura também existir? Cientistas começaram a procurar por partículas de matéria escura, previstas em modelos do setor escuro. A ciência é um constante processo de mudança de percepção da realidade. Ela se baseia em fatos, não em meras opiniões. Na ciência é importante escrever com cuidado cada elemento que podemos analisar. A busca do conhecimento sobre o universo pode nos deixar menores ainda, mas ainda assim mais humildes do que pensávamos. Então é isso pessoal, espero que tenham gostado do vídeo. Se gostou, deixe seu like, comente nos comentários caso você tenha alguma dúvida, alguma sugestão. Se inscrevam no canal para não perder nenhum vídeo como esse. E é isso galera, falou! Continuo. Então é isso pessoal, espero que tenham gostado do vídeo. Muito bem, galera. Então é isso pessoal, espero que tenham gostado do vídeo. Se gostou, deixe seu like, comente nos comentários caso você tenha alguma dúvida, alguma sugestão. Cara, hoje não tem alguma dúvida, alguma sugestão. E é isso pessoal, espero que tenham gostado do... Nossa, cara. É isso pessoal, espero que tenham gostado. Tchau.